O caminho para a paz pode passar precisamente pelo reconhecimento do estatuto de candidato a membro da União Europeia. Sabemos que o processo é um processo moroso, inclusive ao nível da adesão, mas é fundamental este processo para que se possa contribuir para que mais cedo se restabeleça a paz. Limitar-nos a enviar equipamento ou armamento militar, um envelope financeiro ou até mesmo o acolhimento dos refugiados pode ser de facto insuficiente para travar aquilo que têm sido os objetivos da Rússia de Putin. E neste momento, bem sabendo que podemos estar daqui a sete anos a negociar novamente um novo quadro de apoio financeiro aos Estados-membros, isso não nos deve levar a que deixemos de ser solidários numa altura absolutamente excepcional e que não se revisitem as regras também desses mesmos apoios. Aquilo que nos pareceu acima de tudo é que o Sr. Primeiro-Ministro quer ouvir os vários partidos, não quer tomar esta decisão sem esta auscultação e que há aqui um caminho difícil e complexo que sabemos que temos pela frente, porque a adesão de nove Estados-membros, nomeadamente um país como a Ucrânia que tem 40 milhões de habitantes, pode de facto, do ponto de vista financeiro, mudar, fazer mudar as regras do ponto de vista da proporcionalidade para Estados-membros como Portugal, que hoje beneficiam de mais fundos europeus. Agora, a verdade é que nós não podemos ficar dependentes única e exclusivamente para o desenvolvimento do país dos fundos europeus. Portugal tem que ser um bom aluno em matéria de execução orçamental naquilo que diz respeito à execução dos fundos comunitários e daqui a sete anos, se pensarmos num programa de revisão, de renegociação dos fundos europeus, como vai acontecer daqui a sete anos, esperamos que o país já esteja também noutras condições financeiras e que não seja isso que obstaculize a que Portugal se posicione do lado certo da história, que é apoiando a Ucrânia e defendendo a adesão da Ucrânia à União Europeia.